Brilha mais que o sol de verão, yeah Doce seu beijo, amor me conquistou, yeah Fotografado pela sua retina Você conseguiu abrir minha cortina Que me impedia de amar um dia E agora te desejo todo dia Eu quero tanto você pra mim Do seu amor, eu não quero fim Tudo aconteceu naturalmente E agora você tá presa na minha mente Seu jeito único me ilumina Seu corpo lindo me alucina Me apaixonei antes de te beijar Me beija mais, beija sem parar Brilha mais que o sol de verão, yeah Doce seu beijo, amor me conquistou, yeah Faça singularidade e se espelha Quando estamos juntos não é brincadeira Pra fugir daqui do que precisa As luzes da cidade afetam minha brisa Não sei se você me entende Mas com os nossos erros que a gente aprende Aprende a sempre evoluir Baby, pra ti eu não vou mentir É que eu te amo, essa é a real Farei de tudo pra não te ver mal Brilha mais que o sol de verão, yeah Doce seu beijo, amor me conquistou, yeah Fique por ti, posso arriscar Os traumas do passado vou ignorar Farei o possível pra te amar E por você abrirei o mar Minha flor mais bela, minha flor mais bela Destaca do jardim, pétala amarela Apareceu no meu sonho, hoje é realidade Nós dois juntos, meu amor Nós dois juntos, felicidade Nós dois juntos, meu amor Nós dois juntos, felicidade Brilha mais que o sol de verão, yeah Doce seu beijo, amor me conquistou, yeah Brilha mais que o sol de verão, yeah Doce seu beijo, amor me conquistou, yeah Obrigado por assistir, meu amor